Tchau, tchau, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu caralho Então, rapaziada, eu vou fazer o react da música do MC Daniel Balmenon, da música dele, Leões Produções Rapaziada, se inscreve, deixa muito like, que é MC Daniel, na minha opinião O jeito dele, engraçado, moleque, puriça pra caralho É o jeito que ele conquistou o mundo, como você vem, sério Pelo talento dele também, por ele correr atrás E uma das coisas que eu mais admiro nele, é a humildade Entendeu, rapaziada? Que ele não deixou de ser a pessoa que ele é Entendeu? Uma das coisas que é mais importante é isso Você ser quem você é Você não mudar por causa de ninguém, rapaziada É um bagulho mais diferenciado Tenho um sonho de conhecê-lo Pô, cara, se ele me seguir, vai ser igual o Brasil ter ganho na Copa do Mundo, cara Tá maluco, ele é muito bravo, mano, sou fã dele pra caralho Se inscreve, deixa muito like Balmen, cara, eu não tenho nenhuma cara Eu não cozinho a roupa dança, não, papo reto Deixa a gente comentar se conseguiu, cara Não conseguiu, cara É, você não tá marinho Papaiu Passos, o que você trabalha? Hoje é, bitch Mafiosa Kit de maloca, mais de 7k no bolso Estiga as cocota, os quilos no meu pescoço A MEC é lacrada pra evitar invejou Pene tá na face, né? No peão, dizem que tá pousada, nasce cedo, pai Hoje eu vou de tome, nós de boi, só virei olhar pra trás Bandeirinha americana, bolso, bordão de grana Cambodídea, sou vulcana, se comerá por semana Ela passou de Balmain, ela olhou, eu também Fala pra mim que viria fumar, ué, fumar, ué, fumar, ué Dentro da minha XC, calma, calma que esse golpe eu sei Ela passou de Balmain, ela olhou, eu também Fala pra mim que viria fumar, ué, fumar, ué, fumar, ué Dentro da minha XC, calma, calma que esse golpe eu sei Daniel, o que você espera desse desfile da Balmain? Ah, tô muito feliz, quando eu nasci o médico falou Desce e brilha, você vai ser rico E hoje eu vejo que o propósito dele na minha vida é maravilhoso, né? Deixando bem claro que não brigamos com pessoas menores que a gente Apenas maiores, e quem não gosta de nós, tá podre por dentro E toca do xanxu, né? De 7k no bolso, estiga as cocotas, os quilos no meu pescoço A meca é lacrada pra evitar a inveja Perni tá na face, né? No peão de vó Cê que tá forçada na XC do pai Hoje eu vou de Tommy, nós de Boo e sobe nem olha pra trás Bandeirinha americana, bolso bordão de grano Como DJ Subucano, 5 mil por semana Ela passou de Balmain, ela olhou, eu também Calma que esse golpe eu sei, cada uma bota na minha XC Só pra mim queria fumar, ué, fumar, ué, fumar, ué Dentro da minha XC, calma que esse golpe eu sei Ela passou de Balmain, ela olhou, eu também Calma que esse golpe eu sei, cada uma bota na minha XC Só pra mim queria fumar, ué, fumar, ué, fumar, ué Dentro da minha XC Calma, calma que os golpes eu sei Na minha opinião, o Mr. Daniel tem um talento incrível E com o treinamento do tom de voz, ele consegue destacar mais ainda Porque o tom de voz dele é muito diferenciado, vamos ser bem sinceros Uma das coisas que mais me chama atenção é que ele é engraçado Ele é foda E a presença de palco dele é incrível Eu nunca fui no show dele não, todo respeito Mas eu fico vendo no Youtube, na rede social Pô, vontade de não ter de um show, de um ídolo Mas esse, o meu Daniel é muito bravo Sou fã dele pra caralho, admiro demais o jeito dele Mas o que mais eu admiro nele é o jeito dele, tá ligado? Dele ser, ele me Dele postar as coisas, o humor dele, tá ligado? Mano, é muito incrível Nesses comentários que vocês acharam, rapaz, eu tô falando da música Gostei demais Videoclipo muito foda Foi o que eu tava falando, velho Nunca usei uma camisa e uma roupa da Valmeia, não Valmeia Com todo respeito, eu não usei Mas se eu vier a oportunidade de eu usar, eu uso Com certeza Se eu não usei o bagulho, eu acho que eu não vou usar, não, né? E é isso, fé em Deus Deixa muito like, se inscreve, rapaziada Porque uma das coisas que mais tá difícil aí de se inscrever As pessoas não se inscrevem As pessoas só veem, não se inscreve Então se inscreve, deixa o like E é isso, rapaz, é fé em Deus Deixa nos comentários só quem é fã do MC Daniel Marca lá eu no Instagram de vocês E marca ele também Porque o vídeo chega até ele Fé em Deus E é isso, até o próximo vídeo, fé